O que fizeste do amor que a mim juraste? O que fizeste com os beijos que te dei? Que desculpa podes dar-me se faltaste? Se mataste a esperança que sonhei E que graça é o destino que me serve Que absurdo é a razão do meu querer E que bobo é este amor que te prefere Se já sabe que ao teu lado irá sofrer Pois te chamo em minha vida Chama a vida que aquecia o meu ser Com minha alma chamava-te querida Hoje matas de tristeza não viveu Se é castigo merecer teu abandono E amargar por toda a vida os dias meus E feliz com teu amor, teu novo dono Minha sorte e meu destino entrego até Pois te chamo em minha vida Chama a vida que aquecia o meu ser Chama a vida que aquecia o meu ser Com minha alma chamava-te querida Hoje matas de tristeza não viveu Se é castigo merecer teu abandono E amargar por toda a vida os dias meus E feliz com teu amor, teu novo dono Minha sorte e meu destino entrego até Minha sorte e meu destino entrego-te querida 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 Minha sorte e meu destino entrego-te querida